Ó, vem comigo Quando você chegar aqui, você para Aí primeiro você vai ficar direita Para Vem para a esquerda Aí já vai acabar com o corpo concelado Para Agora vai até o centro do matrão Primeiro você vai ficar cá Seu corpo está lá E agora sai Agora você vai fazer tudo sozinho Sem a minha bunda Vai atrás O próximo vai dar uma bonitinha E agora Eu vou tomar a primeira Eu vou botar a música porque No ar só E aí no próximo vai ser o único Para você ir se socar Direto 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 Vai até o som aqui E Isso Vou botar aqui Olha Já tem que eu Ficou muito Fazer Não 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 Aí você vai ficar Ali ó Para fazer O Natan Para fazer O Natan Olha aí Agora Para trás Do Matheus E Natan Aqui Você não está indo A passarela A passarela Você vai deixar Que você Vida A carinha Não As pernas Então O braço O braço O braço O braço O braço Quando você Entrar Você vai Com o braço O braço A esquerda A traga A esquerda A esquerda A esquerda A esquerda A esquerda A esquerda Só um detalhe Quando vocês fizerem a parada São quatro marcações Marcação número um Eu estou parada aqui Eu marco três segundos Quando eu paro aqui Eu não faço nenhum projeto no corpo Eu não faço isso Parei É isso aqui Bem o pé direito a mesma coisa Está vendo a parada Quando eu chego aqui Eu não estou fazendo assim Mostro aqui Mostro para pular Mostro aqui Aqui eu parei E aí eu mostro o outro lado As marcações Vocês vão fazer paradas Até o pé direito Passam Pronto Marquei Três segundos Aí eu saio Vou para o outro lado Três segundos Enfim Aí faz as três Marcações Quando você fizer a última marcação Aqui é a mesma coisa Parei O quadril para a direita Para a saída Joguei o quadril O jovem e saí Ok? Então chega ali Não, não Não bate o meu recupor Vai ter justa mais o seu Amar